É, eu acordo às sete da manhã, né? Aí quando é base às sete e meia, oito horas, eu tô chegando aqui no ponto. Só que tem dia também, né, que dá serviço, tem dia que não dá, é assim. Olha, tudo que vinha na frente, a gente pegava, era areia pra puxar, era terra pra puxar, tudo isso era serviço. A profissão de calceiro dia a dia, dia a dia tá acabando. É, a caçamba pegou tudo o serviço da cidade, então por causa disso que parta, tem hora que parta serviço, tem dia que parta serviço, né? Aí a gente vai desanimando, né? Tem hora que dá vontade de vender tudo e parar com isso, mas vai vender e daí vai arrumar serviço aonde? Ó, semana passada eu fiz um carreto segunda-feira, mas tirei a semana inteirinha com um carreto. Essa semana, hoje é quarta-feira. Fiz dois carretos só. Par de caráter, é pobreza. Se ele não tem caráter, não tem felicidade nenhuma, nem de um lado e nem do outro. Se o cara não tiver caráter, ele não chega a lugar nenhum. Fiz dois carretos só. Fiz dois carretos só.